Estamos com mais um Itália Canta Hoje chegamos a homenagem de número 558 do Itália Canta Esse quadro elaborado pelo saudoso doutor Tobias Musaia O Itália Canta é uma parceria entre rádio difusora, jornal de Jundiaí e círculo italiano A pesquisa histórica é feita pelo nosso companheiro Rolando Giarola E hoje vamos homenagear as famílias Casarim e Oste Estamos recebendo a visita da dona Ana Oste Jeromel Como vai? Tudo bem? Bom dia Bom dia Sandra, muito obrigada por estar aqui com você É um prazer muito grande estar aqui e falar da família Casarim, Oste, porque mãe casarim e pai Oste Que maravilha, é um prazer nosso recebê-la Vamos contar a história segundo seus relatos ao nosso companheiro Giarola Se tiver algo a ser modificado ou se tiver algo a ser acrescentado Vai ser um grande prazer contar com os seus detalhes aqui durante a nossa leitura, tá bom? Ah, tá bom, muito obrigada Então vamos lá, começamos então a contar a história destas duas famílias Casarim e Oste No final do século XIX, as famílias Casarim e Oste desembarcaram no Porto de Santos Assim como milhares de imigrantes italianos, eles vieram para o Brasil em busca de dias melhores Giocondo Oste era casado com Elisa Libanoro Este casal era de Padova Já Osvaldo Casarim, casado com Judite Josefina Geron, veio de Rovigo O dia exato da chegada é desconhecido pelos descendentes O que se sabe, com certeza, é que os italianos foram levados para a fazenda Lagoa Alta Que ficava na região de Araras e Descalvado Os Casarim e os Oste foram trabalhar na lavoura do café Assim como na música América, América, ao mesmo tempo que tinham uma grande vontade de vencer Os imigrantes conviviam com muita saudade da terra natal e dos parentes que ficaram para trás Os filhos dos dois casais foram nascendo e crescendo Nas fazendas eram comuns as festas dos imigrantes Nestas ocasiões, os jovens se conheciam e se apaixonavam Com os Oste e os Casarim, aconteceu exatamente desta forma João Batista Oste, filho de Giocondo, se casou com Elisa Casarim, filha de Osvaldo Os jovens tinham apenas 20 anos O casamento aconteceu na cidade de Descalvado, no dia 8 de janeiro de 1921 Ainda em Descalvado, João e Elisa tiveram dois filhos Antônio e Osvaldo Oste Algum tempo depois nasceu Pedro, o terceiro filho do casal Nesta época, João, Elisa e os filhos moravam perto de Limeira Até aqui tudo bem, dona Ana? Tudo bem, a história está linda Muito bem, João Batista Oste trabalhava de sol a sol para sustentar a família Ele e a mulher Elisa fizeram questão de que os filhos estudassem além de trabalhar O patriarca tinha como grande objetivo comprar terras Mas na lavoura conseguiu pouco dinheiro trabalhando nos sistemas de meia ou de terça Mesmo com todas as dificuldades, João não desistia de seu sonho A década de 20 não foi fácil A família enfrentou uma grande seca quando não conseguiam plantar nem arroz e nem feijão João Batista Oste, a mulher Elisa e os três filhos também passaram ainda pela Revolução de 1932 Nesta época, a família vivia na Fazenda Tonini, em Cosmópolis Onde finalmente nasceu a caçula, Ana Jeromel Ana Aparecida Por enquanto eu não... Não era a Ana Jeromel Não era a Ana Jeromel, eu estou acrescentando aqui A família se mudou então para José Paulino, que hoje é a conhecida cidade de Paulínia Para morar em um grande sítio às margens do rio Atibaia Os Oste trabalhavam na lavoura e eram felizes Embora a terra não pertencesse a João Batista Nesta fazenda, a família vivia com grande fartura Elisa, a mãe, cuidava da casa e da horta As roupas da família era ela mesma quem fazia No início com uma máquina manual e depois com uma máquina com pedal O que facilitou bastante o seu trabalho As roupas, aliás, eram lavadas nas águas do rio Atibaia Exatamente Quando foi terminando o contrato de trabalho de João Batista com o dono da propriedade O Brasil começava a viver o êxodo rural Milhares de famílias deixavam o campo para procurar emprego nas indústrias da cidade Uma irmã de Elisa, mulher de João Batista, já morava em Jundiaí Ele percebeu, então, que teria a possibilidade de comprar aqui um pequeno sítio E em 1945, João Batista Oste comprou um pequeno terreno na rua São Luís Onde plantava banana e verduras Que eram vendidas em um carrinho de mão pelas ruas da cidade Depois ele comprou, então, uma carroça E aos domingos, João vendia seus produtos nas feiras Os filhos de João também vieram para Jundiaí Antônio Oste, depois de procurar emprego, começou a vender bananas nas feiras E ele se casou com Nair Magnusen Disse certo o nome? Magnusen Então, com Nair Magnusen Osvaldo se casou com Júlia Ferreira Moreira E foi ferramenteiro na antiga Companhia Mecânica Agrícola Hoje, Cífico Depois de alguns anos, deixou a fábrica e também foi trabalhar na feira Pedro, terceiro filho de João Batista, se casou com a parecida Angeliotte Ele trabalhou como ferroviário até se aposentar na Fepasa Ana Aparecida teve a oportunidade de estudar Ela se formou professora, pedagoga e advogada Sempre trabalhou na área da educação Ana se casou com Antônio Jeromel e recebeu o título de cidadã jundiaense Até hoje exerce atividades ligadas à música e à literatura João Batista morreu em 1982 e a esposa Elisa faleceu cinco anos depois Além dos filhos, eles deixaram treze netos e quinze bisnetos Ô, dona Ana, que história bonita Cheia de detalhes Cheia de luta, né? Muitas lutas Cheia de luta, é verdade Isso faz parte da vida de todos os italianos que vieram para o Brasil Com certeza A gente tem relatado as histórias e é verdade Me diga alguma coisa O que é que a senhora consegue lembrar da sua infância De como era a sua vida com a família? Bom, a minha infância, a parte que eu me lembro é de Paulínia Porque de Cosmópolis eu saí muito pequena Certo E de Paulínia, sim, é muito gostoso Tinha meus irmãos, os três Um tocava sanfona, o outro cavaquinho e o outro clarinete Então eles formavam, assim, um conjunto musical Eles ensaiavam muito em casa E eu ficava a noite acompanhando tudo aquilo Muito pequena ainda Já tentava cantar, não? Eu cantava, sim, mas cantava no meu balanço durante o dia Junto com os instrumentos, não Certo Durante o dia eu cantava E dormia no colo da minha mãe ao som dessa música Que maravilha Que maravilha É uma família extremamente musical, então Musical, exatamente Mas como a gente ressaltou também com muita luta Sempre saindo para plantar o produto Sempre saindo Lá em Paulínia se plantava algodão Se plantava arroz Se plantava feijão também Mas o arroz e o feijão para o nosso gasto Para o gasto da família Certo E algum polvo para vender também E o algodão, sim O algodão era o produto que se plantava lá naquele sítio Para poder vender E só outras coisas também, horta e tudo isso Porque em italiano não falta galinha, horta, porco Coloca tudo que é necessário, né? Tudo que é necessário Dona Ana, só em Jundiaí é que ele comprou a primeira terra A primeira terra dele É, que não era um sítio É uma chácara que ele comprou ali na rua São Luís Que depois ele, quando faleceu, faleceu feliz Porque ele conseguiu dar um pedaço de terra para cada filho Olha que maravilha É a casa que eu moro ainda até hoje Era um sonho que ele tinha Era um sonho que ele tinha Sim, ele realizou Então ele ficou feliz com isso Então eu acho que a luta deles A luta da minha mãe A luta do meu pai Eu acho que valeu a pena Porque eles ficaram felizes no fim da vida Com certeza E os seus irmãos? A senhora acabou estudando Veio se formar em pedagoga Professora Advogada Investiu realmente, né? Investiu, é verdade E hoje extremamente ligada à música, ao coral de música sertaneja É uma pessoa que sempre a gente divulga o que está acontecendo Muito obrigada Seus irmãos hoje, você tem contato? Como é que são? Os meus irmãos já não existem mais É só você da família? É só eu Inclusive eu tenho aqui um livro Que eu digo alguma coisa Eu posso ler isso? Com certeza Eu digo assim Na minha família Onde eu publiquei também essa foto Essa foto que nós temos aqui Que são Já foram tiradas as fotografias aqui Que gracinha E a foto Eu digo assim Minha família Quando vim ao mundo Todos me esperavam Papai, mamãe e os três maninhos Sorriram quando eu nasci Ensinaram-me quando cresci Partilhando lutas, dores, amores, alegrias, sorrisos, temores Vivemos E como numa grande festa Onde um a um deixa o local Assim também, despedindo-se do cenário Um a um, todos se foram Somente eu ainda fiquei A última a sair como cheguei Para virar a verdadeira página A porta a fechar e a luz a apagar Que lindo Você foi a última a chegar E será a última a ir embora Quer dizer A saudade é imensa A gente sabe disso Mas recheada de bons momentos Sim, claro Esse, o meu irmão Osvaldo Que está aqui Quando eu entrei na escola Eu já sabia escrever muita coisa Eu já sabia fazer contas Menos a de dividir As outras eu já sabia Porque ele me ensinou Minha mãe me ensinou a bordar Eu tenho bordados Que eu fazia lá em Paulinha Olha São recordações que eu tenho Da minha família E são recordações Que jamais serão apagadas Com certeza E que me traz muita alegria Pensar E essa sua origem Ligada a música Com esse trio Que tocava músicas Enquanto você ficava No colo da mãe Isso lhe marcou para sempre Deu um caminho Eu diria Deu um caminho Inclusive no meu balanço Que eram eles que tinham feito E meu pai Que fazia Num galho de amora Muito grande Sim Na beira da cozinha Assim que tinha um pé de amora E eu ficava lá Me balançando E cantava E eu tinha um amiguinho Que morava do outro lado Do rio Atibaia Porque o rio Atibaia Passava entre os dois sítios Certo Eu tinha um amiguinho E de lá de longe Ele escutava Por causa do silêncio Da época Não é tão barulhento E ele escutava E uma vez Ele falou Para o pai dele A Ana canta Né pai Que interessante Agora Os sons Que estavam Na natureza Você veio Numa família Você mesmo disse Foi a última a chegar E a única filha mulher Filha mulher Mas irmãos Como é que foi Depois Na hora do romance Eles aceitaram bem O pretendente Ou ficaram com o pé Será Conta pra gente Esse detalhe Olha Eu fui bem vigiada Foi muito vigiada Fui bem vigiada Pela mãe O pai era mais condescendente Verdade Verdade O pai era mais condescendente A mãe mais vigiada A mãe não gostava Nem que eu fosse dançar Em quadrilha Na escola Qualquer coisa assim Não O que é isso Minha filha não vai lá não Certo É isso aí E meus irmãos Vigiavam um pouco também Mas a gente sempre Era de um bom jeito Ah é verdade Era o amor Que estava chegando Não mas eles aceitaram bem O meu marido Gostavam muito do Antônio Que bom Foi muito bom Foi muito bom Ana Um prazer imenso Recebê-la Contar a sua história Contar a história Da sua família Na verdade De duas famílias Que se uniram Duas famílias E a gente tem uma homenagem Nós vamos ouvir Quando o amor E diverte poesia Nossa que lindo Com Cláudio Vila Em homenagem então A família Casarim E a família Oste Que se um não tem uma homenagem Que se um não tem uma homenagem Que se um não tem uma homenagem O que é isso?